Fala galera, aqui é o Gabriel e saiu nessa semana a HQ na qual o Batman deveria ter se casado com a mulher gato. E eu falo deveria porque o casamento não aconteceu, o que decepcionou muitos fãs do morcego, inclusive eu. E pra vocês entenderem um pouco da decepção dos fãs, vamos contar a história do casamento, ou melhor, a do não casamento, no vídeo de hoje. Ela foi publicada em Batman nº 50, depois de quase um ano de expectativas e promessas da DC Comics sobre o tal do casamento. Então já era de se esperar que haveria muito hype nessa edição. Enfim, tudo começa com o Batman e a mulher gato derrotando o Homem Pipa na Torre Finger. Pegaram a referência? O Batman sugere fazer o casamento hoje à noite e a Selina concorda com isso. Eles decidem fazer o casamento no local onde estão, que é no terraço do edifício Finger, ao amanhecer. E que isso daria tempo suficiente para eles se prepararem. Que é o que o Batman mais gosta de fazer, né? E enquanto essa trama se desenvolve, temos outras duas em paralelo que envolvem cartas de amor do Bruce e da Selina. O legal dessas cartas é que elas possuem uma imagem feita por um ilustrador convidado e que possuem uma importância na história do Batman. E aí entra o Adams, o Frank Miller, o Capulo, o Bermígio e entre outros. Na trama principal, vemos os nossos heróis fazendo todos os preparativos. O Batman vai conversar com um tal de juiz Wolfman, já que ele é uma pessoa que bebe muito e seria perfeito para realizar a cerimônia bêbado e nem se lembrar depois. Enquanto isso, a Selina mexe uns pauzinhos para retirar a Holly do asilo Arkham. Que pra quem não lembra, a Holly é praticamente a irmã da Selina nessa história. Depois, os dois cuidam um pouco do crime da cidade, derrotando alguns bandidos sem muita importância. A partir daqui, tanto o Bruce quanto o Selina retornam à Mansão Anne para colocar as roupas de casamento. A Selina leva a Holly vendada pela Batcaverna até finalmente revelar a mansão do Bruce para ela. A Selina faz isso por mera proteção, mas a verdade é que Holly já sabia que Bruce era o Batman desde a época que ele surgiu pela primeira vez. E aqui o Tom King faz um monte de referências ao ano 1, o que é bem legal. Já o Bruce retorna pelo setor leste da mansão e conversa com o Alfred sobre os preparativos. Ele explica que o casamento não pode ser público para proteger a identidade da família Wayne. Alfred, com o seu clássico humor britânico, debocha um pouco do romantismo de Bruce e pergunta por que no terraço. O Batman simplesmente responde que é porque esse é o local onde eles sempre estão e sempre estarão. Já a narrativa das cartas continua e cada um vai falando um pouquinho do outro. Os dois usam os olhos para exemplificar a personalidade de cada um e de como cada um é diferente, mas ao mesmo tempo igual. Nas páginas seguintes, Holly finalmente termina de preparar o vestido de Selina e diz que ela está linda demais. E aí, para dar aquele azar no casamento, os dois se encontram no meio da mansão e se beijam. Selina e Holly têm uma última conversa antes de saírem para o casamento. Holly não acredita ainda que Bruce é mesmo o Batman. Ela não acredita que ele realmente esteja feliz, principalmente depois do que ele fez. Selina pergunta o que ele fez, mas essa parte da HQ não é revelada. É, vocês já viram que vai ter treta nessa história, né? E a última conversa de Alfred com Bruce antes do casamento é novamente sensacional. O mordomo pergunta quem vai ser testemunha do evento, se é o mestre Dick Grayson ou Clark Kent. Mas o Bruce disse que gostaria que fosse ele, já que sempre esteve junto desde o início e que se não fosse pelo Alfred, não conseguiria realizar tudo isso. O mordomo fica surpreso, senta ao lado de Bruce, olha profundamente nos seus olhos e dá um abraço visivelmente emocionado. Peraí que caiu um cisco no olho. É então que os dois estão a caminho do casamento e confessam que escreveram uma carta, que é a carta que estava sendo contada em paralelo na HQ. É exatamente nesse momento que as duas cartas chegam ao fim. A carta de Bruce termina com ele dizendo que ele pode ser muito mais do que um garoto sofrendo querendo vingar a morte de seus pais. E que ele vai tentar fazer de tudo para entender Selina, a mulher dos olhos verdes, que é um mistério que não pode ser desvendado. Já a carta da Selina vai para um outro lado. A Felina diz que Bruce ainda é uma criança ferida e que é essa criança que cria o motor que é o Batman. Sem esse motor, não há Batman. E que eles poderiam ficar juntos e serem muito felizes. Mas que se fosse para acontecer, isso iria estragar o motor e não existiria mais o Batman. É, não abra um champanhe porque o negócio foi por água abaixo. É então que vemos Selina no terraço sozinha na Kane Plaza. Ela está chorando, se levanta, retira o véu, joga para longe e pula do prédio, deixando bem claro que não haverá casamento. Já o Bruce está na Torre Finger, o local onde seria mesmo casamento. Ele está lá com o Alfred e o Juiz Wolfman. Vemos que Bruce está chorando discretamente e que percebeu que a Selina não vai aparecer. O herói remove a gravata azul e, assim como Selina, pula do prédio. E vocês acham que terminou? Não, senhores. Tem mais um pedacinho para contorcer a nossa alma. No fim da HQ, vemos Holly voltando ao Asilo Arkham, descendo as escadas, conversando com ninguém menos que o Bane. É isso mesmo. Tudo indica que Holly estava seguindo os planos do vilão o tempo todo. E que parece que... Pera aí, pera aí. Esse é o Thomas Wayne? E é exatamente nesse painel que termina a HQ do casamento do Batman. Vocês não têm noção de como eu estou furioso e decepcionado com essa HQ. Mas eu vou deixar para falar disso num outro vídeo. Continua. E bem, gente, esse foi o casamento do Batman. Ou melhor, não foi. Gostaram? Não gostaram? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você curtiu o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.